Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Josuel Barbosa e estou com uma dúvida aqui, queria perguntar a vocês o seguinte Você doaria seus órgãos? Pois é, me veio essa pergunta aqui na cabeça, porque eu estava fazendo uma pesquisa aqui na internet e lembrei da... o tal aí Gugu Liberato, o Gugu que morreu há pouco tempo e a família doou os órgãos dele lá para mais de... para beneficiar mais de 50 pessoas Aí a minha pergunta é essa, e você? Se por acaso Deus te livre, você venha passar dessa para melhor? Fazer o seu encontro lá com Deus? Claro, né? Que você vai se encontrar com Deus, é lógico Você doaria seus órgãos? Então, se a sua resposta for sim, a segunda pergunta é E aí, você já falou para a sua família? Porque a família é que tem que autorizar Você já falou para a sua família que se acontecer alguma coisa, aquilo que aconteceu com o Gugu Se você, por acaso, tiver que ir conversar com Deus lá em cima Ela, a sua família está autorizada a doar seus órgãos? Pense nisso E manda uma resposta aí para mim Um abraço Ah, outra coisa Dá um like Se inscreve aí Aperta o sininho E avisa aí E avisa aí todo mundo sobre o nosso canal aí Para a gente Trocar essas ideias aí, ok? Um abraço Tchau Tchau